Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Hearts of Iron 4, aqui jogando com a Alemanha pra vocês. Nesse momento, a União Soviética vai recapitular, certo? Ok, óbvio, Stalingrado, a gente ganhou um tanto de equipamento aqui, aparentemente não muito equipamento de infantaria, igual eu gostaria. Esses caras aqui estão ok, eu quero popetizar você, eu quero... Cadê? Popet. What? Por que isso aqui ficou fora? Terminou o turno. E agora eu quero entregar tudo isso aqui pra você. Não dá? Why? Termina. Não dá? Sério que não dá? Não passa. Termina. Pronto, né? União Soviética é meu puppet. Obrigado. Poderia ter pego os territórios pra mim? Poderia. Poderia, galera. Sempre poderia, tá? Só não quis mesmo. Só preguiça. Ah, Iugoslávia parou de guerrear comigo? Parou, né? Beleza, ok. Ah, então agora, galera, o que eu vou fazer? Por exemplo, eu preciso setar algumas coisas, né? Primeiro uma linha aqui. Outra linha aqui. Outra linha aqui. Outra linha aqui. Outra linha. Tá. E você, eu quero uma linha aqui. Outra linha aqui. Outra linha aqui. Aqui. Isso vai dar muito mais trabalho do que eu gostaria. Quem é você? Como que você existe? Eu não deveria existir. Tá bom. E além do mais, eu preciso também, galera, pegar esse exército aqui, ó. Vou colocar uma área de defesa. Ok. 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 Essas zonas aqui pra eu não ficar tomando invasão naval. Tá? Nove divisões só. Ok. Thank you, né? Concluído. Pacto anti-comitê. Vocês iam pra cá, por favor. Pronto. Certo? Certo. Beleza. Ok. O que a gente vai fazer agora, galera? Coisa que eu já deveria ter feito. Eu acho que eu perdi o time. Deixa eu ver. Oh, crap. Eu perdi completamente o time mesmo. Vamos justificar aqui. Oh, fuck. Sank. Eu realmente perdi o time. Deixa eu ver. Eu realmente perdi o time. Deixa eu ver pra eu pegar... Pra contornar a linha. Imaginou? É isso aqui, né? É isso aqui. Eu preciso disso. Então, 70 mais 28 dias. Ah, mas eu preciso disso aqui também. 70, 140, 160 e poucos dias. Tá bom. Então, vale mais a pena justificar direto em você. Oh, crap. Eu realmente perdi o time. Eu deveria ter justificado no início do episódio, não agora. Ah, galera. Eu fiz um reload aqui. Eu só fiz o tratado de paz aqui rapidinho de novo. O que você tá com isso aqui? Isso aqui deveria ser meu. Mas, morepa. Vamos assinar um pacto de não agressão com a Itália. Eu quero ver como que isso vai funcionar. A gente já tá justificando aqui contra a Holanda, tá? Que era o que eu queria justificar. E agora, deixa eu criar minhas linhas ofensivas aqui de novo. E aí, galera. Criei minhas linhas de ataque. Criei tudo aqui bonitinho. Deixa as coisas acontecerem. O pacto de comitê não aconteceu. É a vida. Vamos fazer nada, na real. Eu realmente não preciso de nada. Guerra contra a Rússia, talvez. Eu não vejo nada aqui. Talvez você... Não me interessa. Talvez isso aqui vai. Talvez aquilo ali pra me dar um pouquinho de combustível não vai ser ruim. Deixa as coisas acontecerem. A galera tá se posicionando. Deixa todo mundo se posicionar. A Rússia, galera, é meu puppet agora. Tá bom? A Rússia é meu puppet. Ela tem 413k de manpower só agora. Eu tenho um monte de fábricas aqui dando sopa. Vou colocar tudo em equipamento de infantaria. Porque é o que mais tá faltando pra gente, tá? Nesse momento. As coisas acontecerem. Landcraft aconteceu. Que é maravilhoso. A gente realmente queria isso aí. Artilharia nível 3 à frente do tempo. Não é uma ideia. Talvez polícia militar. Vamos pegar o segundo nível de polícia militar aqui. Que vai dar uma ajuda. Legal. Isso aqui a gente pode pegar... Pegar weapons and whatever. E aqui eu quero... Você é o máximo speed e reliability? Ou você? Reliability e soft attack. Acho que soft attack é melhor. Soft attack. Perfeito. Construction. Bem que nossos caras... É ruim de soft attack, né? Mandei mal. Pega excavation aí. Perfeito. Porque a gente tá de combustível. Tá bem. A gente tá fazendo... A gente tá comprando combustível ainda, não tá? Não está mais. Ok. Não. Ah, não. Não quero pegar isso da Rússia, não. Preciso de borracha. Borracha eu preciso. Eu preciso achar alguém que me venda... Que não seja o United Kingdom. Aparentemente não tem ninguém, né? Aparentemente não tem ninguém. Tá bom. Então, por enquanto, a gente vai comprando dele aqui. Vende mais borracha. Talvez... Por enquanto, eu ainda preciso... Arrumar essas coisas. Mas, eventualmente... Eu posso fazer uma fábrica sintética. Tá? Vamos fazer uma fábrica sintética. Aqui. Pronto. Esses caras fazendo isso aí. Fábrica sintética, talvez, supra a nossa necessidade de borracha. Deixa lá. Ok. Legal. Vamos ver o que que tá pra evoluir em você. Nada que me interesse. Você tinha Infantry Expert, que eu quero. Perfeito. E você pode... Pegar nível 2 isso aqui? Na real não, né? Na real não tem nada que a gente consiga pegar. Ok. Whatever. Ahm... Eu poderia trocar essas coisas. Vamos ver se tem alguma coisa que vale a pena, galera. 50% e tal. Ahm... Panzer Officer Trade é legal, mas não vai... Vamos ver isso aqui. Ahm... E aqui, galera. A gente tem trincheiramento máximo, não. Flexibility Organization é muito bom. Isso aqui não interessa. Reconhecimento agressivo não muda tanto. Isso aqui é muito bom. Tá. Divisão Speed é excelente, né? E aqui que a gente pode pegar. E aqui que a gente pode pegar. Mix Experience Game. E Doctrine. Não ajuda muito. Plane e Speed é maravilhoso. Isso aqui. Isso aqui não interessa. Everything que you need to design. Motorized Experience. Tá. Nada que ajuda tanto assim. Talvez... Talvez... Talvez Planning Speed. Pronto. Tá ótimo. Pegamos tudo aqui, né? Justificativa terminou. A gente pode declarar a nossa guerra. Deixa eu ver como é que a gente tá de equipamento. Não tão bem. Vamos declarar essa guerra aqui, galera? Tá? Vamos declarar. Vamos ver como é que a gente vai se sair, tá? Vamos ver como é que a gente vai se sair. A galera vai começar a se juntar às guerras, né? É o esperado. A Itália também se juntou. Esperado também. A gente tem várias frontes de guerra agora. O que é bem insano. Ah, eu poderia... Chamar a Hungria e a outra galera aqui? Poderia. 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 Quem é você? A Hungria tá justificando em você. Só que eu não vou chamar, não. Deixa eles aí. Eles quietos aí. Tô treinando mais exército? Não estou? Estou. Como é que tá de tanque aqui? Tanque tá feito. Deixa eu dar deploy nesses caras. Deixa eu dar deploy aí. E esses caras eu vou colocar aqui. E aqui eu vou... Primeiramente... Não consigo clicar duas vezes? Sério? Eu vou deletar esses caras. E eu vou deletar você. Não quero só esse tipo de exército aqui. Eu vou deletar vocês também. Sponsors. Tchau. Pronto. Ok. Prefiro essas divisões assim. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se a gente consegue invadir esses caras aqui facilmente. Ou se vai ter... Ou se eles vão segurar de alguma forma. A única coisa que eu quero fazer é... Tá bom. A entrega já tá com... Um hub ali. Combustível... Talvez seja um problema. Cara, por que vocês não estão indo? Não estão indo porque não dá pra ir, né? Uau. Os caras aqui realmente seguram. Uau. Inesperado. Eles... Tá. Deixa eu fazer outra coisa aqui que eu acabei esquecendo, galera. Eu quero decriptar você. E eu quero colocar esses caras pra... Fazer tranqueiras em vocês aqui. Tá bom? Faz tranqueiras aí. Perfeito, perfeito, perfeito. Ok. Tem muito território aqui pra gente ganhar. Inclusive aqui embaixo. Talvez vocês não sejam uma boa invadir não. Vocês não estão conseguindo avançar. Estão perdendo equipamento aí. Estão assegurada. O duro é que aqui, em teoria, né? Os caras que era pra eu estar conseguindo avançar também. Eu não estou. Eu não sei isso. Não. Espera. E esse grupo aqui? É, eu não sei. O que? Eu não tô entendendo. Vou fazer uma coisa. Ah, Luxemburgo não entrou na guerra. Tá. Se explica. Se explica. Deixa eu fazer isso aqui rapidinho, galera. Um segundo. Pronto, galera. Agora sim. Luxemburgo não tinha entrado na guerra, tá vendo? Então, era isso que tava acontecendo aqui. Legal. Então, deixa essa galera trocar de lugar e tal. Se reposicionar. E continuar invadindo aqui. Será que eles vão invadir? Não sei. O Blitz tá aí pra isso. Pra tentar quebrar. Tá devendo muito equipamento de infantaria. Os Oriris. Pegamos você. Você é um pouquinho mais de borracha. Quero. Preciso dessa borracha aí. Não é má ideia. De fato, não tá sendo tão fácil quebrar isso aqui. É bem interessante. Olha isso. Uau. Improved artillery. Partilharia nível 3. Uau, galera. Inclusive, estou sendo empurrado pra trás. Dá uma segurada aí, então. Estou sendo empurrado pra trás. Nem sempre é bom, né? Olha isso. Uau. Inesperado. Iris. Os caras tão fortes, galera. Os caras tão fortes. Eu preciso de equipamento de infantaria, né? Essa é a grande verdade. O fato de eu não ter equipamento de infantaria, tá meio que me matando aqui. O fato de eu não ter equipamento de infantaria, tá meio que me matando. Deixa eu construir algumas fábricas militares aqui. Pronto. Constrói as fábricas militares aí. E vamos focar tudo em equipamento de infantaria. Porque é o que está faltando. O que você quer? Você quer entrar na minha... Você tem certeza que você quer entrar na minha facção? Tá bom. Cheguei. Vamos junto. Obrigado. Ah. Tudo falta de equipamento, galera. Essa é a grande verdade. Ó. Essa unidade aqui mesmo, ela não está com o equipamento na mão, tá vendo? Então... Então... Talvez tenha declarado guerra cedo demais. Talvez tenha declarado guerra cedo demais. Deixa... Deixa eu afastar uma vez aqui. Eu queria abandonar essa área aqui, mas tá difícil. E aí os caras estão pedindo pra se juntar à guerra. Enquanto eu não vou deixar. Beleza. Vamos com... Feito ao Iugoslávia. Não dá pra fazer. Também não dá. Ok. Vamos com construção, então. Aliás, reparo. What? O que a gente tá fazendo? Ah, tá fazendo Synthetic Hub ainda. Ok. Então, cara. Eu não quero suas divisões. Muito obrigado. Pode ficar. Fica à vontade com suas divisões. Ok. Ah, eu tenho que esperar aqui um pouquinho, galera. Deixa eu fazer um corte enquanto eu espero diminuir aqui a quantidade de equipamento que a gente tá devendo. Ok, galera. Agora nós temos 1.3K de equipamento de infantaria aqui sobrando, tá? E a gente vai tirar pro vento isso. Mas antes, deixa eu continuar fazendo algumas refinarias aqui. E eu também quero continuar fazendo fábricas militares. Então, deixa isso aí acontecendo. E agora a gente vai puxar de novo, certo? Certo, né? Agora vai. Agora tem equipamento. Uh! Uh! Sem equipamento não vai. É isso? É isso que vocês estão me dizendo? Aliás, mesmo com equipamento não vai? Uau! Uau! Tá bom? Então a gente tem que melhorar nossas divisões, né, galera? Poderia chamar a Rússia pra guerra? Poderia. Só que ela não tem exército. Tem duas divisões. E o cara quer entrar na guerra. Melhor não, né? Tá. Então, nesse caso, galera, né? A gente vai ter que apelar. A gente vai ter que fazer umas divisões maiores aqui, tá? Vai ter que fazer umas divisões maiores. Então, deixa eu fazer isso aqui rapidinho e já volto. Ok, galera. Acabei de fazer um template aqui. Só que de novo, agora, a gente tá devendo zilhões de equipamento. Tá vendo? Vai ter que segurar de novo. Esperar esses equipamentos chegarem na mão desses caras. Daí a gente consegue fazer alguma coisa. Mas, deu pra ver, né? Deu pra perceber que só os tanques não estão conseguindo fazer verão, né? Só os tanques não estão conseguindo fazer verão. Olha só. Eles não conseguem empurrar. E todo mundo aqui tá conseguindo perfurar nossos tanques, tá vendo? Olha só. Eles não conseguem perfurar. Então, nossos tanques aqui não estão sendo suficientes. O que que daria pra fazer, galera? Daria pra vir aqui também, ó. E criar uma variante. Vamos criar uma variante isso aqui. Vamos pegar nosso protector. E vamos simplesmente trocar a armadura dele. Subir aqui pra 4. Daria pra fazer alguma coisa assim. Então, ele teria 70 de armor. Dessa maneira, ok? Fizemos ele aqui. Isso aqui é Basic Medium Tank 4? É você? É você? É você, né? Vai ser o Medium Protector 2. Pronto. Rename, perfeito. Oh, crap. Só pra gente saber o que a gente tá trocando. E a gente vai trocar todo esse Basic Medium Tank pro Medium Protector 2. Que é esse cara aqui. É a versão superior dele. Perfeito. Deixa esses caras fazendo aí agora. Certo? Pode ver que a gente não perdeu muita coisa aqui, né? Muita decente. Parte naval. Eu quero fazer isso aqui. Na real, não. Na real, não. Esses caras vão mandar de volta. Perfeito. E agora, realmente, é esperar o equipamento chegar na mão desses caras. Galera, outra coisa que eu quero fazer. Eu acho que na divisão de tanque aqui, ó. Na minha divisão de tanque médio. Eu vou acrescentar mais alguns Medium Tanks aqui. Medium, Medium. Medium, Medium. Eu quero mais artilharia. Vinte e nove. Não, vinte e nove, não. Pode ser vinte e quatro. Vinte e quatro, né? Tá decente? Tá. Tem um Breakthrough Alto? Tem. Tem. Tem armor? Tem. Tem HP? Tem. Tem mais soft attack? Tem. Então, salva aí. Pera aí. Deixa eu ver isso aqui. A gente tem isso aqui? A gente tem Video Tank? Tem. Muito. Uau. Cara, eu posso ir pra uma divisão de trinta. Vou ser muito sincero. Eu posso ir pra uma divisão de trinta. Eu posso ir pra uma divisão de trinta. Porque tá sobrando equipamento. Tá sobrando tanque médio, galera. Olha isso aqui. Japão tá tocando o terror. Várias guerrinhas ali acontecendo. Legal, ok. Pacto na agressão com o Manchuku. Pode ser. Pacto na agressão com o Japão. Pode ser. Não pretendo agredir vocês, não. Fica tranquilo. E agora tá faltando mesmo, né, galera? Artilharia. Que coisa. Nunca imaginei que ia faltar artilharia. Tá bom. Então, vamos fazer artilharia. Se tá faltando artilharia, a gente faz artilharia. Eu preciso de tungstênio. Rússia. Manda tungstênio aí. Obrigado. Ok. Isso aí resolve. Acho que isso aí resolve. Certo? Certo? Então, agora é só aquecer o Improved Artillery Lean. E a gente vai ter artilharia de sobra. Certo? Certo. Ok. Então, a gente suporte também a gente tá tendo de sobra. Também seria a hora de tirar aqui e voltar pra cá. Certo? Certo. Ok. Então, faz artilharia, por favor. Thank you. Beleza. E agora esse aqui, o 30W. Os caras aqui, eu quero que ele seja time de Elite também. Perfeito. Ok? Ok, né, galera? Agora sim. Agora vamos testar de novo nossas divisões. Vamos ver. Vamos ver se a gente empurra. Uau! A gente não empurra nem assim. Uau! 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 Bom, galera. Eu vou encerrar esse episódio. Preciso pensar aqui no que nós vamos fazer. Porque não tá indo. Mas pra ele ter vocês comigo, aquele abraço do ar aqui. Até mais. Tchau, tchau.